Ela fala, né? Essa pessoa fala que foi divulgado CPF, foi divulgado CPF do filho dela, foi divulgado endereço, foi divulgado várias coisas, né? E aí, ela mandou esse áudio bombástico. Escute o áudio, porque o que eu falo, o meu trabalho é verdadeiro e trabalho com jornalismo sério. Então, quando tem jornalismo sério, quando tem denún, assim completa, eu trago e jogo tudo no ventilador, tá certo? E a pessoa aí mandou o vídeo e autorizou eu divulgar o áudio, tá certo? Vamos lá. Meu amor, se você tiver conseguido isso, Moisés, hoje eu tenho dinheiro e eu vou diretamente em Cotia. Eu pego um avião aqui, eu vou parar em São Paulo e eu foto com a sua vida da sua mãe. Se você tiver feito isso, Moisés Rocha, eu vou acabar com você de vez, pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta, eu vou até no inferno atrás de você, Moisés. Você pode ter certeza absoluta. Tá? Meus filhos estão vendo isso aqui agora. Se você tiver feito isso, eu vou te enfiar na cadeia junto com a Eliana. Disso você pode ter certeza, porque dinheiro pra isso agora eu tenho e muito. Eu também te avisei, meu amor. Tô com o Gabriel e o Júnior aqui. Se isso tiver acontecido, que eu vou ver agora, eu vou acabar com você. Você pode ter certeza? Eu vou em Cotia hoje mesmo. Porque eu nunca te prejudiquei, Moisés. Se você fizer isso, eu destruo a sua vida. Você pode ter certeza, tá? Pode ter certeza absoluta. Amor, acho que você errou, porque eu troquei meu celular ontem. Né? Meu bem. Acorda pra vida. Você não conseguiu fazer nada. Você é um belo jogador. Mas você é um jogador péssimo. Mas só que dessa vez eu vou ligar agora em Cotia, que é uma coisa que eu nunca fiz, tá? Do Conselho Tutelar. E vou entregar todos os pontos que você já parte e praticou. Tá aí, galera. É bombástico. Nesses áudios aí, é bombástico. Caso você tenha uma denúncia, deixa aí nos comentários, tá certo? Porque aí eu mando meu telefone, meu zap e você pode mandar sua denúncia no canal Adriana Araújo, um canal sério de jornalismo sério, tá certo? O que eu falo, tá aí as provas, né? Essa pessoa que mandou esse vídeo, não vou falar o nome, porque ela não quis que eu falasse o nome, mas aí autorizou divulgar esse áudio. Autorizou divulgar esse áudio que recebeu aí da Creu Loyola numa rede social, tá? Numa rede social, tá bom? Deixe seus comentários abaixo. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. Tchau, tchau.